Música 23 empresas estão se instalando aqui no nosso estado, mas as novidades não param por aí. Três cidades do interior podem receber um centro vocacional tecnológico para capacitar profissionais de diversas áreas. Veja na reportagem de Ricardo Mourafer. Teresina Picos e São Raimundo Nonato vão receber nos próximos meses um centro vocacional tecnológico. O projeto pretende capacitar profissionais para o mercado de trabalho. A finalidade é você qualificar toda a cadeia. Por exemplo, na área do turismo, desde o taxista, a camareira, a tudo. O setor hoteleiro, as companhias de turismo. Para nós atrairmos mais, nós temos as nossas potencialidades, mas temos que qualificar. O caju é lógico também, nós já temos em Picos a casapa, que é do mel, e eu como picoense vou batalhar por esse. O projeto chega na próxima semana, vai ter um grande encontro do caju nordeste em Picos no fim de semana. Então eu já quero levar essa novidade para os caju cultores. Então é importante essa primeira etapa. Outra novidade do mercado será a liberação de 2 milhões e meio para 19 cidades piauienses. O recurso seria usado na apicultura, caju cultura e piscicultura. No dia 28 já está agendado, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, está aqui. Nós vamos assinar o convênio de mais ou menos 19 associações e cooperativas, no valor mais ou menos de 2 milhões e 300, 2 milhões e 500. O dinheiro cash, o governo, o projeto total é de 5 milhões. Eu venho tanto nessa luta, porque o BNDES é muito burocrático, mas chegamos ao final momento, já vamos assinar os recursos, o BNDES nos garantiu e já uma promessa de um convênio maior de 7 milhões. E nós vamos estar lá entregando a solidariedade do Carnac e já assinando o edital dos outros 2 milhões e meio. De modo que nós vamos contar já até setembro, outubro, os 5 milhões que tem nessa área. Foi uma luta do governador, luta de toda a secretaria. A gestão é nossa aqui. O trabalho é muito difícil, porque vai desde o proveto, visita técnica à cidade. Você agora andou em várias cidades. Nós fizemos fóruns em Boa Jesus, Picos, Teresina, região do Médio Panaíba, para nós sabermos o que é que as associações e cooperativas querem. E para surpresa nossa, a região do Semiárido, não sei por causa do trabalho que se faz no PCPE, qualificando as associações e cooperativas, de modo que é uma dificuldade que nós tínhamos, mas que foi superada. Até o final do ano, 23 empresas devem se instalar definitivamente no Estado. É um grande avanço que nós fizemos junto ao governo federal e, graças a Deus, vamos iniciar. Eu acredito que no iníciozinho de junho nós daremos posse ao Conselho, começaremos a ter recursos do Fundip para injetar, já que o governo está fazendo a sua parte, de atrativo para a indústria, temos uma boa lei de incentivo fiscal, temos estradas, temos energia e temos uma lei ambiental boa e também os conflitos agrários. O Piauí é um dos estados que tem menos conflitos agrários. Vem uma empresa na área do agronegócio, empresa na área de energias alternativas e muito do caju, do mel, disseminado pelo interior do Estado também. Agora vamos falar do Grupo Carvalho. Carvalho Supermercado convida você a conhecer o novo espaço Carvalho Magazine no piso superior do Carvalho da Avenida Barão de Gurgueia. Agora com um ambiente mais amplo e confortável, que permite maior variedade de produtos e comodidade para que o cliente possa escolher o que quer levar para casa. O espaço ideal para quem procura artigos de cama, mesa, banho, confecções, calçados, móveis e produtos de informática, além de eletrodomésticos e eletroportáveis. Os clientes que já conferiram a ampliação aprovaram o resultado. E para aqueles que ainda não conheceram, fica o convite. Vá conhecer pessoalmente o novo espaço Carvalho Magazine. Carvalho, o menor preço, sempre perto de você. O Gente Negócios traz para você agora uma reportagem bem interessante. Bom Jesus é a capital do agronegócio, isso a maioria dos piauienses já sabe. Agora vejam só, a cidade aumentou em 500% o número de empresas registradas. Nesta reportagem você vai conhecer o panorama deste crescimento da cidade. Em oito anos, Bom Jesus cresceu 130% em índice de ICMS. Se tornou o oitavo município do estado em PIB per capita. Os estabelecimentos comerciais também acompanharam essa evolução. O número de empresas subiu 500% nos últimos anos. Tudo isso é reflexo do agronegócio que impulsiona toda a micro região. Na realidade, a cadeia produtiva dá um impacto. O PIB agropecuário dá um impacto no PIB do comércio, que é alinhado e vem a questão do PIB de serviços. Ora, se você tem o impacto do agronegócio, você vê a cadeia de serviços, o setor de serviços, ele cresce assustadoramente. E Bom Jesus vem com isso, vem despontando na rede hoteleira, vem despontando na rede de combustível, vem despontando. Ou seja, é a formação da cadeia produtiva formada pelo impacto do agronegócio. E isso é positivo para o município de Bom Jesus. Mas nem tudo são flores. Os cerrados estão no meio de uma polêmica que pode comprometer o futuro. A briga por terras gerou 1.200 processos judiciais. Grilagem que pode afastar os investidores. É, de fato, nós temos alguns problemas seriosos relativos a conflitos agários aqui nessa região. Originados, muitos deles, por questões de grilagem. Eu mencionei em uma outra oportunidade e faço agora novamente. Esse é um problema de Estado, tanto o Poder Executivo, como o Legislativo, como também o Judiciário, principalmente o Poder Judiciário. Precisam dispensar uma atenção mais delicada para essa região conflituosa. Porque se nós não acompanharmos de forma mais próxima, todos desenrolados, o desenvolvimento desse Estado, nessa região, nós podemos estar afugentando os investidores. Nós já temos exemplos de investidores de fora do Estado e até mesmo de fora do país e apresentaram algum receio em investir nessa região. O que não pode acontecer. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos destacando a tecnologia de ponta que atraiu a atenção dos visitantes na feira AgroShow. Mas antes dos comerciais, as notinhas de mercado do Gente Negócios. E finalmente foi lançado o Grand Hotel Array, o que mostra o crescimento no setor de hotelarias na capital. O empreendimento tem um diferencial, além da sala de sauna, massoterapia e da piscina coberta. Uma academia com modernos equipamentos e que pode ser usada por qualquer pessoa, não apenas clientes do hotel. A assadia dispõe de vagas operacionais para frigoríficos de aves, suínos e industrializados. A empresa está ampliando o quadro operacional de 4 mil para 6 mil funcionários. As vagas são destinadas para homens e mulheres de até 45 anos de idade que não tenham filhos com menos de 5 anos, devido à falta de vagas na creche. O Grupo Pão de Açúcar está vendendo a cerâmica de artesanato Serra da Capivara, sul do estado. A ideia, através do projeto Caras do Brasil, é oferecer aos consumidores de todo o país produtos sustentáveis elaborados por micro-organizações, ONGs e artesãos. Os 64 fornecedores atuais estão espalhados por 16 estados, incluindo o Piauí. O Brasil é o terceiro maior produtor de ferro do mundo, com uma produção aproximada de 370 milhões de toneladas. A necessidade por mais é tão grande que a Sudene admitiu investir na exploração de ferro no município de Paulistana. As jazidas de ferro no sudeste do Piauí podem chegar a 1 bilhão de toneladas ao final das pesquisas. Uma delegação da empresa suíça em Sutec se comprometeu a reduzir o calor do interior das casas em Teresina a partir do momento em que se instalar no Piauí. A empresa quer produzir um produto exclusivo que reduz a temperatura em até 10%. O produto que será produzido já é vendido com sucesso em 30 países. Trata-se de uma membrana 100% ecológica e sem solventes.